Alô galera do canal do Drula, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar desse produto aqui, que é uma churrasqueira giratória da marca ARC, modelo GBI05 que ganhei recentemente aí da minha esposa e do meu filho acabei de montar ela e vou fazer um videozinho pra vocês aí de como montar e você que não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele like e vamos pras dicas é uma churrasqueira Bivolt, ela serve tanto pra 127 no caso e 220 ela é muito facinho de montar, ela vem com esse espeto também ajustável aqui ela vem com espeto pra sarcostela e 4 espetos lisos e aqui ela tem uma regulagem também, podemos chegar a 1 centímetro, 1 centímetro e meio a profundidade dela aqui tá no máximo ela tem um ajuste aí, vou mostrar pra vocês esse ajuste aí, ela tá aqui em 56 centímetros o máximo dela, mas você pode estar ajustando aqui tem um parafusinho aqui, você ajusta tanto um lado como o outro aí você faz de acordo com a tua necessidade aí eu acabei de montar ela, ela vem muito fácil de montar ela vem com essa parte do motor aqui, inteirinha depois só vem essas pecinhas aqui, ó, parafusada aqui, vou mostrar pra vocês por trás, ó ela é muito fácil de montar vem tudo separadinho aqui, a parte já vem junta olha, demorei 15 minutos pra montar ela os espetos já vêm prontinho agora é só pôr pra funcionar eu vou mostrar ela pra vocês já aí em operação espero que dê tudo certo montada ela já está quem não conseguir aí montar é só dar uma olhada no manual e de instruções aí que é muito fácil, sabe? não tem segredo nenhum não quem tá pensando em adquirir o produto aí beleza? pessoal, antes de começar a montagem da sua churrasqueira aí rotativo da ARC preste bem atenção aí na película que vem, tá? ela vem com uma película aí quase impercebível comecei a montar ela aí, daí eu percebi ali quase que montei ela com a película daí tem que desmontar tudo de volta então observe bem esse detalhe aí e a profundidade dela, fora o motor aqui até aqui, ela tem 56 centímetros aí contando com o motor que fica um pouquinho saltado pra fora ela soma 62 centímetros aí com o espeto aqui, 71 centímetros então você vai precisar de um espaço aí que tenha mais, né? do que 71 centímetros pra você tá adquirindo essa de 5 espetos aqui beleza? e agora é só botar na operação aí olha aí pessoal, a nossa churrasqueira em pleno funcionamento, hein? ficou uma maravilha, hein? olha aí, já coloquei algumas carnes aí já está terminando de assar um queijinho, um filé uma sobrecoxa ficou em perfeita ordem bom produto, hein pessoal? olha, se vocês derem dicas de como acender um carvão algumas carnes, a gente tem no canal, hein? é só procurar aí canal do Drula aí que você vai encontrar beleza? beleza? e você que não é inscrito aí no canal se inscreva e deixe aquele like aquele abraço e aí e aí e aí